Olá, estamos de volta. Agora se você vai para a Etiópia, terra da rainha de Sabá, quem sabe você pega um voo aí na Etiopia Airlines, a maior companhia aérea da África, do continente africano, certo? Além do inglês, se você quiser utilizar alguma saudação na língua dos Etiópias, a língua da Etiópia é chamada, conhecida como Amharic, ou ainda Amarinha, ok? A Marinha entre eles e Amharic para o mundo exterior, ok? Então, eu vou escrever aqui a língua da Etiópia, é Amharic, ok? Amharic, conhecida internacionalmente como Amharic, mas para eles os Etiópias. Dentro da Etiópia é conhecida como Amarinha, ok? Amarinha. Valeu? E na Etiópia existem 88 idiomas, 88 línguas, certo? E se você quiser uma saudação na língua da Etiópia, da Etiópia é Amharic, ou Amarinha, ou até Etiópia, como eu costumo dizer, tem apenas, tem uma singularmente utilizada e que você deveria conhecer, é Salam, Salam, ok? Essa aqui, Salam, ok? Muito utilizada na Etiópia, então, Salam, geralmente dizem duas vezes Salam, Salam, ok? Que significa Oi, Olá, ok? Ok? Valeu? Também significa paz, certo? Como saudação, como saudação é Oi, Olá, é o Hi em inglês, certo? Em inglês é o Hi, Hello, ok? Hi, Hello, e como tradução é Paris, valeu? Como tradução, literalmente, significa Paris. Agora notou alguma semelhança? A língua da Etiópia é uma língua semítica também, certo? Assim como o hebraico. Então notou a semelhança desse Salam com o Salam Arabe. Com a palavra árabe, Salam, certo? Colocar aqui, Salam. Aqui também a saudação significa paz. E a palavra Shalom em hebraico, que também é uma saudação nas ruas de Israel e também significa paz. Embora o Salam seja ainda muito mais abrangente, certo? Vale salientar que Salam em Amharic, na Etiópia, também é um nome feminino, certo? As mães gostam muito de utilizar esse nome para suas filhas, Salam, ok? Bonito nome, soa bem, não é cacofônico, mas eufônico, tem um bom som, uma boa sonoridade. Então é isso, fique aí com essa bela dica. Vai viajar para a Etiópia? Essa é uma dica, Salam, Salam. Pode ser no aeroporto da capital da Etiópia, Desababa, pode ser na aeronave da Etiópia Air Line. Valeu, bye bye, tchau tchau, Deus abençoe.